Fala galinha, aqui é o Stafanzito, eu gente eu vou mostrar como que se conectar Eu vou mostrar dois jeitos pra você se conectar a nossa conta Roblox, primeiro Clica aqui, conectar-se, ó Aí vai aparecer duas contas Ou vai aparecer só uma que é a sua, ou mais, né? Mas se não aparecer é porque não tá salva, tá bom, gente? Ó, eu vou usar minha conta Miguel Conectar-se, vamos se conectar Aí vai aparecer isso Então, tem que ver e ficar Aqui, pronto É pra saber qual é o Coisa de 5, é muito fácil Aí, ó Eu me próprio desconectei só pra mostrar esse vídeo, tá, gente? Só pra vocês saberem Aí buguei Ah, voltei Aí, ó, pronto Voltei Agora, o segundo jeito pra vocês conectar Olha, você tem que vir aqui no Google No Google Chrome Tá, gente? É, ixi, eu acho que eu entendi em algum site Ah, eu tava no site de Pomocodes E outro vídeo, gente Eu vou mostrar como você usa os Pomocodes Tem mais Pomocodes Gente, espera carregar Porque o meu tá muito Muito tava a dor Ixi, gente, que isso? Calma, gente Já volto Gente, voltei E agora, gente Eu vou mostrar aqui Como que você ganha Primeiro, clica aqui Aí, gestear sua conta Calma Gente, depois de você Gente, clicar em gestear sua conta Você clica aqui, ó Pesquisar E você pesquisa Senhas Aí vai Aqui, ó Senha Segurança Aí, ó Você Tenta Procurar Roblox Aqui, tá mostrando outras coisas aqui Porque Ó, vai mostrar um montão de coisas aqui Que eu não tenho no meu celular Porque O meu celular do meu pé tá conectado Ó, gente Depois você clica aqui em Roblox Aí você tem que colocar um Uma sua senha Pra você entrar Tipo Tipo eu Eu vou colocar minha senha E já volto Aí, gente Depois de você Colocar sua senha Vai abrir isso E aí é só você Vim nesse daqui, ó Nesse olhinho, gente Aí vai aparecer O número da sua senha E é só você Colocar no Roblox Você baixa o Roblox E você não ter Aí você baixa Se clica em conectar Se igual eu mostrei Pra vocês Antes Você clica em conectar-se Depois de você se conectar Aí você Ou você coloca em conectar-se Escreve o seu nick De usuário E coloca a sua senha Que mostrou lá Onde eu mostrei Pra vocês Tá bom, gente? Então, esse foi o vídeo Espero que tenha gostado Se gostou, deixe o seu like É... Gente, eu vou mostrar Como que você vai conseguir Pegar isso daqui, ó Ó É... Eu vou mostrar aqui Pra vocês Ó Eu vou mostrar Como você pegar Esse Esse Esse... Esses dois acessórios aqui É... Vamos lá Acessório De ombro Também, gente Vou mostrar Como você pegar Esse 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 E esse Esse aqui Eu não vou mostrar Porque é um Pomocode Eu me esqueci Eu tenho Eu me esqueço Algumas vezes De Pomocodes De alguns Pomocodes E também Esse daqui, gente Ó Esse... Essa asa aqui, tá bom? Não é... São essas coisas Esses aqui São de mapas Que eu vou mostrar Em outro Outros Tutoriais Aqui no canal Então, tchau Fui